Olá, boa tarde! Tudo bem com você? Está começando o seu meio-dia, Catarina, dessa segunda-feira. Aliás, essa segunda-feira que começou tensa, lá na Câmara de Vereadores. A CPI da Zona Azul convocou ex-funcionárias da Dumparque para depor e entre elas está Graziella Isabel Coelho, que exercia a função de supervisora e em depoimento afirmou que havia, sim, gratificação para aqueles que atingissem a meta, contrariando o diretor financeiro da empresa, Neto Laudelino Machado, que havia dito que nunca houve gratificação. Além disso, a ex-funcionária contou também que, semanalmente, Neto fazia uma retirada de 21 mil reais em dinheiro. A repórter Ana Cristina Machado acompanhou tudo de pertinho e daqui a pouco traz mais detalhes para a gente. Tem ainda o giro de notícias pelo Estado, tem a previsão do tempo e muito mais. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia de quem? O advogado Michael Raulino vai estar aqui ao vivo para responder as suas perguntas relacionadas a direito de família, seja pensão alimentícia, divisão de bens, herança, enfim. Qual que é a sua dúvida? Manda para a gente no nosso WhatsApp, 489-9608-7554. Pode mandar que o Michael responde para você daqui a pouquinho. Então, seja bem-vindo, que começou o Meio Dia Catarina. Bom, a CPI da Zona Azul convocou ex-funcionárias da Dom Parking para depor e entre elas está a Graziella Isabel Coelho, que exercia a função de supervisor e em depoimento afirmou que sim, havia gratificação para aqueles que atingissem a meta. Isso contrariando o diretor financeiro da empresa, o neto Laudelino Machado, que sempre disse que não, que não tinha gratificação nenhuma. Além disso, Graziella também disse que o neto fazia retirada semanal de R$ 21 mil em dinheiro. A repórter Ana Cristina Machado, mensal de R$ 21 mil em dinheiro. A repórter Ana Cristina Machado acompanhou tudo de pertinho, agora ela traz todos os detalhes para a gente. Veja só. A comissão parlamentar do inquérito convocou para a quinta oitiva a ex-funcionária da empresa Dom Parking, Graziella Isabel Coelho, que desenvolvia a função de supervisora dos monitores. Durante o depoimento da ex-funcionária, ela afirmou que existia uma bonificação em dinheiro para os funcionários que batiam as metas, contradizendo o diretor financeiro, neto Laudelino Machado, que havia prestado depoimento anteriormente. Além disso, Graziella diz também que todo dia primeiro de cada mês, o diretor financeiro ia até a empresa recolher R$ 21 mil em dinheiro. A exigência era que ele fosse entregue em notas de R$ 50,00 novas. Foi uma informação bastante contundente, uma vez que os valores que ela informa, que eram pagos semanalmente ou até quinzenalmente como forma de atingir as metas por parte dos monitores, esse valor não era contabilizado na própria carteira de trabalho. Então, isso não conta para critério de indenização, fundo de garantia, não conta para nada. Então, pode ser considerado mais um possível crime nesse sentido cometido por parte da empresa. Então, é uma informação bastante importante que a gente vai estar fazendo agora essas ligações para a gente poder verificar se há a veracidade nesse sentido. Segundo a ex-funcionária da empresa Dom Parking, Graziella Isabel Coelho, a Guarda Municipal recebeu quatro telefones celulares com o mesmo aplicativo utilizado pelos funcionários da empresa. Nesse aplicativo, eles conseguiam ver os carros que estavam estacionados de maneira irregular e, assim, aplicar as multas. O problema é que esse mecanismo não constava no contrato firmado com a Prefeitura. Além disso, ela disse também que alguns guardas municipais recebiam alguns agrados durante o serviço. Outra informação também que chegou até o nosso conhecimento é com relação ao contato que a Guarda Municipal tinha junto ao sistema da empresa Dom Parking, onde eles verificavam se passava o período de rotatividade daquela vaga ou se realmente estava estacionado de maneira irregular. Ou seja, a Guarda Municipal tinha acesso instantâneo àquele sistema da empresa Dom Parking. E também chamou a atenção a informação de que havia o pagamento de agrados, material, luva, manutenção de motos, manutenção de equipamentos por parte da empresa que pagava para a Guarda Municipal. Então, também nos chamou a atenção. A gente vai agora chamar os ex-comandantes da Guarda Municipal, desde a gestão passada até a atual, para que a gente realmente possa confirmar essas informações. A ex-funcionária também reclamou sobre a forma como as demissões foram feitas. Muitos não receberam nem o último salário do mês trabalhado. Ao longo da manhã, ainda seriam ouvidos os depoimentos de Joyce Maria Garcia, que exercia a função administrativa, e também de Jarrier Albani, ex-membro da Comissão de Licitação da Prefeitura. Jarrier deve explicar os motivos de a empresa ter vencido a licitação, mesmo tendo sido desclassificada na primeira etapa por problemas no contrato que tinha em Joinville. A comissão vai pedir a quebra de sigilo financeiro da empresa, e também esclarecimentos da Guarda Municipal sobre a aplicação das multas. Nossas equipes continuam acompanhando os depoimentos, e logo mais no Plano de Cidade você tem a cobertura completa sobre o que aconteceu hoje na CPI da Zona Azul. Vamos então direto para o Giro de Notícias. Morreu neste domingo Wesley Schneider Lara, de 17 anos. Karateca aqui representaria Chapecó no Jás, que é o Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontece neste mês. O adolescente foi encontrado morto em uma barraca no interior de Guatambu, no oeste do estado. Ele estava campando com amigos quando teria sofrido um mau súbito durante a madrugada de domingo. Segundo os próprios amigos de Wesley, ele teria reclamado de dores no peito na noite de sábado. Aconteceu neste domingo a primeira etapa das provas do Enem em todo o país. Em Santa Catarina, foi registrado 22,7% de abstenção, o que corresponde a 25.333 pessoas que não fizeram as provas. No entanto, os dados são menores que a média nacional, que foi de 23%. A segunda etapa das provas acontece no próximo domingo. Uma forte chuva caiu no fim da tarde deste domingo em cidades do norte de Santa Catarina. Os locais mais afetados foram Guaramirim e Jaraguá do Sul. A água chegou a invadir estabelecimentos comerciais. Em Pomerode, uma câmera flagrou o momento que um raio atingiu um transformador. Por sorte, ninguém ficou ferido. Imagina o susto, né? Meu Deus do céu, que sorte que ninguém se machucou. A gente teve aí sol, vento, chuva no final de semana e hoje o tempo começou meio estranho. Dependendo das regiões, sol em alguns lugares, tempo mais nubladinho no outro. E aí, o que será que vem por aí na previsão do tempo para essa semana? A gente vai saber com o Clóvis Correia, direto da EPAGRE. Nessa segunda, agora no período da tarde, segunda-feira, nós estamos com o tempo estável predominando sobre a região. Já está chovendo no Planalto Sul e no Litoral Sul Catarinense. Isso se estende no decorrer desta segunda-feira em todas as regiões. E essa condição de tempo estável vai permanecer ainda na terça-feira. Principalmente no período da madrugada e manhã. Depois, gradativamente, começa a melhorar no período da tarde para todas as regiões. Quarta-feira mais estável o tempo sobre a região, uma certa nebulosidade, mas com certa estabilidade. Quer dizer, não deve ter chuva significativa em nenhuma das regiões. E voltando a chuva, acontecendo no período de quinta-feira. Especialmente no período da tarde e noite de quinta-feira e se estendendo essa chuva até a madrugada e manhã de sexta-feira. Melhorando gradativamente no período da tarde e à noite já com o tempo bem melhor. E esse tempo mais estável deve permanecer tanto no sábado como no domingo. Temperaturas bastante elevadas no próximo final de semana. Muito bem, obrigada pelas informações, Clóvis. Já dá para programar uma praia, uma piscininha e para o próximo oceano, né? Coisa boa. Vou fazer um intervalo bem rapidinho aqui no meio-dia, Catarina. Daqui a pouquinho, quando eu voltar, é hora do quadro Direito de Família. O advogado Michael Rolino responde as suas dúvidas. Então, pode mandar para a gente para o WhatsApp, que já está na tela aí para você. 48-9-9608-7554. Qualquer dúvida que você estiver relacionada à Direito de Família, pode mandar que ele responde ao vivo para você. Não fica preocupado que a gente não fala o nome de quem está mandando a mensagem, tá? Menos que ele. Senão a gente não fala. Pode mandar para a dúvida. Até já!